Como é bom te ver aqui Há quanto tempo não te encontro Acho que a vida quis assim A gente ainda não tava pronto Aquele nosso romance foi mais que um lance Foi tudo E pra falar a verdade, acho que o amor venceu Porque eu só penso em você E nos seus doces lábios, lábios, lábios E nos seus doces lábios, lábios, lábios Nossas noites no jardim Nos amando sob os astros Nossos planos de fugir E viver de artesanato Eu era um cara arrogante Um principiante Sem rumo Você tentou me alertar Mas eu vacilei E botei tudo a perder Perdi seus doces lábios, lábios, lábios Perdi seus doces lábios, lábios, lábios Sei que você já tem um outro alguém Vai se casar até no ano que vem Pensar em ir melhor Eu mudei em geral Hoje eu sei que é amor Volta pra nós Volta, 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 baby Volta, 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 baby Volta, 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 baby Volta pra mim Sei que você já tem um outro alguém Vai se casar até no ano que vem Pensar em ir melhor Eu mudei em geral Hoje eu sei que é amor Volta pra nós Uh, 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 uh Quero seus doces lábios, lábios, lábios Quero seus doces lábios, lábios, lábios